Oh, que lindo chapéu preto Oh, que lindo chapéu preto Naquela cabeça vai Naquela cabeça vai Oh, que lindo rapazinho Oh, que lindo rapazinho Para genro do meu pai Para genro do meu pai É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem mudou foi meu amor É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem mudou foi meu amor A azeitona já está preta E a azeitona já está preta Já se pode armar os tordos Já se pode armar os tordos Diz-me lá, oh cara linda Diz-me lá, oh cara linda Como vais tu de amor novo Como vais tu de amor novo É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem mudou foi meu amor É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem mudou foi meu amor Quem me dera ser colete Quem me dera ser colete Quem me dera ser multão Quem me dera ser multão Para andar agarradinho Para andar agarradinho Juntinho ao teu coração Juntinho ao teu coração É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem mudou foi meu amor É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem mudou foi meu amor É mentira, é mentira É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Quem mudou foi meu amor Que foi meu amor É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Eu nunca pedi um beijo Obrigado.